olá meninas e meninos e aí tá com saudade não mas rapaz que que é isso o filho da mãe tá com saudade não é então por isso que nós voltamos de volta muito prazer eu sou a Dani você conhece eu conhece então tá bom né é mas caso você não chegou aqui assim espiando olhando ver o que tá acontecendo aí pois bem você vai aprender a fazer arte na talagarça vai aprender a fazer artesanato vai aprender ouvir que nessa conversa é bastante né conta bastante história e enfim a gente está aqui para passar alguma coisa boa para vocês tanto em alegria tanto em paz tanto no artesanato tanto em uma conversa boa tá certo alguma coisa aprender aqui tá e hoje nós estamos muito feliz aqui porque eu vim mostrar um trabalho para você diferente que é dos meus amiguinhos que eu ganhei de presente bem dia do meu aniversário chegou o dia do meu aniversário eu fiz um vídeo abrindo a caixa fiz um vídeo preparando todas as coisas fazendo vendo tudo certo assim me cortou o vídeo no meio acabou perdendo perdi o vídeo não vou fazer esse vídeo capricha de 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 díssimo porque é muito lindo trabalho aqui que eu vou mostrar pra vocês eu também quero mostrar uma coisa pra vocês que é bem bacana hoje eu tô com a minha camiseta aqui que é do do há tá vendo aqui ó que é o hospital de amor essa camiseta que a gente compra elas nos correios nos correios quando a gente vai lá não tem as agenda tem caneca tem essas camisas aqui que é você comprando elas você ajuda lá no hospital do câncer tá bom é um jeito da gente ajudar né talvez você não pode ir lá talvez não pode fazer alguma outra coisa mas é um jeito uma forma de estar ajudando é você ajuda vai nem sei para onde vai o dinheiro não importa você fez sua parte dali pra lá é a pessoa e deus né a gente faz nossa parte deus conhece nosso coração tá jeito de ajudar e eu vou mostrar pra vocês esse presente que me deu foi a sueli e o mauro tá bom eu amei de coração apaixonei e vou mostrar pra vocês tá bom vão levantar gente ó gente ó esse aqui são trabalho da da sueli e do mauro esse daqui que vou mostrar para vocês agora foram feitos com essa agulha aqui ó vem aqui pertinho ó essa aqui agulha mágica grande tá que foi feito esse aqui e esse aqui é a agulha mágica original feito esse aqui e esse aqui foi feito com lã quem fez foi meu amigo mauro de mauro ó beijo do coração eu amei amei a minha gente meu logo meu logo é que coisa mais linda e quem fez foi o mauro gente ó é ele é muito caprichoso ele fez vários pontos aqui ó que tem um ponto 4 tem um ponto baixo tem um ponto baixo tem um todos os pontos da agulha aqui tá bom e esse aqui quem fez foi a sueli também e ela fez na com agulha mágica original também gente ó esses dois tapetes estão sem resina tá deixa bem que pertinho vitória mostra aqui ó gente olha só que gostoso ó ele está sem resina e olha só é fala assim dano eu faço uma desmancha eu faço desmancha gente tem esse aqui é bem difícil de desmanchar com essa agulha aqui tá bom ó olha aqui o pezinho do vaso esse joguinho a gente tem no site para vender também tá aí a sueli me deu de presente falei sueli que coisa mais linda perfeito é olha aqui aqui a tampa olha só a tampa como que ela fez com um ponto diferente também e olha só a tampa do vaso olha só a gente passa a mão assim olha e muda de cor e foi feito com os treintos da uro roma na cor melancia tá bom olha aqui gente que coisa olha que quando você passa a mão ó ó ó a graminha muda cor que a florzinha nosso joguinho de banheiro que a gente vende é dois desse e um da tampinha desse daqui ó a gente faz só que a gente faz quando a pessoa quer sem essa parte aqui ó mas eu acho que fica muito lindo muito bacana e assim são detalhes que cada um vai ver o jeito que quer né mas eu amei meu presente olha gente olha meu logo que excelente que ficou o mauro que fez e caprichou deixa eu mostrar aqui as costas pra vocês verem ó que tá sem que tá sem a resina gente ó e olha só gente dá pra fazer fica certinho fica bonito e vale a pena a gente fazer coisas diferente tá bom eu vou vou deixar vocês aqui espiar vamos tirar um print não esquerdinho de um print de uma foto né ó fez com agulha mágica original esse daqui com a grande agulha mágica grande tá bom vocês gostaram bom eu gostei usa sua criatividade aí também tá bom mostra para nós tem aqui deixa eu falar uma coisa para vocês gente tem muita mas muita 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 mensagem mesmo a gente não consegue responder peço até perdão para vocês que tenham paciência com a gente não julguem a gente errado ou fala nossa agora nem responde que deus sabe o quanto nós se esforça para poder tentar agradar mas certo é que jamais conseguiremos mostra as meninas trabalhando tem as meninas trabalhando que nós fica aqui 24 horas que no zap respondendo mentira 24 horas não né que nós dorme mas nós fica aqui vai tempão respondendo tem outra menina que vai chegar também que ajuda nós respondendo é todo mundo aqui trabalha respondendo e o senhor tem abençoado nós mas peço que você tenha paciência tá certo combinado assim é então bate aqui vai aí ó beijo do coração deus abençoe eu não acho ruim de receber presente desse jeito aqui tá bom eles podem mandar aí para nós que nós gosta tá ó tchau deus quiser ele ter